Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo referente nessa parte de análise de figura geométrica com base no plano cartesiano. Quarta pergunta, qual a distância do ponto D e H, ou seja, entre os pontos D e H. Se a gente for observar aqui a figura, ponto D está localizado aqui e a gente quer saber a distância em relação ao ponto H. Então, a mesma lógica que a gente fez no terceiro, vou até utilizar essa mesma base aqui para poder calcular. A gente vai precisar montar o triângulo, montando o triângulo, analisando a relação de altura e comprimento. A altura dele, que seria essa parte aqui, ele está aqui já indicado, ele inicia no 80 e vai até o 100, ou seja, 20 milímetros de altura, 20 milímetros. E aqui o comprimento dele, ele está iniciando aqui no 20 e está indo até 75. Ou seja, esse comprimento, 75 menos 20, vai dar igual a 55. Então, o comprimento dele é 55 milímetros. Será que a distância do D e H é maior do que o do C e do E? O do C e do E a gente calculou no último vídeo, deu 50 milímetros. Vamos verificar isso daí. Então, aqui no caso, aqui os catetos, 20 e 55. Vou alterar já aqui. O que eu vou alterar aqui no outro era 30 e 40, agora é 20 e 55. Então, a gente vai ter 20 ao quadrado, vai dar 400. E o outro foi 55 ao quadrado, vai dar 3.025. Então, somando 400 com 3.025, a gente vai encontrar 3.425. 3.425, vai ser aí o valor dele. Então, a gente agora precisa extrair essa raiz. Vou voltar aqui e colocar aqui o resto do valor. Então, a gente vai ter 3.425. E aí, a gente precisa agora extrair a raiz. A raiz de 3.425 dá igual a 58,52. 58,52. Então, o valor referente à distância dos pontos verificados agora, no caso de IH, é de, vou colocar aqui a marcação, essa distância aqui é de 58,52 milímetros. Quando a gente observou o último vídeo de C e E, chegou a 50 milímetros. Então, essa distância aqui é 8,52 milímetros maior do que o segmento C e E. No caso, ele não dá 58,52 exato, o valor é aproximado. Então, ele dá um adesmo. Então, vamos considerar 58,52 milímetros. Então, é isso. Resposta do quarto, 58,52 milímetros. Já vou alterar aqui. 58,52 milímetros. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu. Ainda faltam quatro perguntas. O próximo é referente à parte de ângulo. O sexto, análise proporcional de uma nova figura. O sétimo perímetro. E o oitavo, conversão de unidades de área. Tá bom? Então, é isso. Valeu.